Preste muita atenção Tenho uma pergunta pra fazer Abra o seu coração Qual a prioridade pra você? Sou eu ou o iPhone? Que a gente não se encosta faz um mês E hoje mais uma vez Me chamei pra deitar E você é nada Então já percebi Refere ficar aí Deitada no sofá No seu mundo virtual Cai na real Maior vilã de um casal É essa rede social Estou indo embora Perdi a paz Me doeu saber que o telefone valeu mais Que uma vida De sentimento Vou sofrer, mas te prometo É por pouco tempo Estou indo embora Perdi a paz Me doeu saber que o telefone valeu mais De uma vida De sentimento Vou sofrer, mas te prometo Que é por pouco tempo Preste muita atenção Tenho uma pergunta pra fazer Abra o seu coração Qual a prioridade pra você? Sou eu ou o iPhone? A gente não se encosta faz um mês E hoje mais uma vez Te chamei pra deitar E você é nada Então já percebi Refere ficar aí Deitada no sofá No seu mundo virtual Cai na real A maior vilã de um casal Essa rede social Estou indo embora Perdi a paz Me doeu saber que o telefone valeu mais Que uma vida De sentimento Vou sofrer, mas te prometo Que é por pouco tempo Estou indo embora Perdi a paz Me doeu saber que o telefone valeu mais Que uma vida De sentimento Vou sofrer, mas te prometo E doeu saber que o telefone valeu mais Que uma vida De sentimento Vou sofrer, mas te prometo Estou indo embora Vou sofrer, mas te prometo Que é por pouco tempo Tenho uma pergunta pra fazer E eu querendo me apaixonar Procurando alguém pra amar Te filmei, eu te vi entrar De repente no elevador Perfume de rosa ou flores Que vibrato deu um calor Parei Te olhei, te olhei Naquele momento meu mundo parou Me deu calafrios A boca secou Ficar sem te ver tanto tempo Sim Tchau